É um rally muito show. Olha, parabéns à organização. Especiais 10 aí, segurança, que deu pra gente perceber aí. Nós tivemos um probleminha na primeira passada, nas especiais, aí conseguimos arrumar um apoio e agora andamos bem fortes, fizemos tempo bom aí. Mas a gente, os pessoal abriu muito da gente na primeira passada. E, portanto, terminar, né? Terminamos aí, acho que marcamos pontinho aí pro campeonato. Valeu!